Agricultores familiares do Nordeste, Norte de Minas Gerais e Espírito Santo e que não estão em dia com o financiamento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, podem renegociar as dívidas. Para isso, eles precisam procurar os agentes financeiros até o próximo dia 31 de outubro. Para mais informações, acesse o site do Ministério do Desenvolvimento Agrário.